E aí treinadores, beleza? Sejam bem-vindos ao décimo, terceiro episódio do Sétimo, como eu sou o Silver. E bom, no episódio passado eu falei décimo primeiro porque eu confundi que eu esqueci que tinha Victoria Road. Eu esqueci que eu tinha gravado o episódio da Victoria Road, cara, olha só que situação. Mas o episódio passado foi décimo segundo. Se eu esqueci de colocar na edição, me desculpem. Mas bora lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês que é a mesma da liga, então não tenho o que eu mostrar. E vamos continuar aqui, mano, que hoje a gente vai pra canto e eu pretendo derrotar o líder de ginásio mais fácil de todos, cara. É sério, se você sentir dificuldade nele, pelo menos nos jogos de Firehide of the Green, cara. Sério, você tem que parar de jogar Pokémon, velho. Porque você não tem jeito, velho. Foi mal, mas se você perde pro Surge, tipo, para. Não é pra você esse jogo. Ah, brincadeira. Mas, cara, é fácil demais, velho. Se você explorar um pouquinho, você vai saber que dá pra você pegar um Dugger Teal level 32. Level 32. Um Dugger Teal, um Dugger Teal. Porra, tá foda ele falar Dugger Teal. Caraca, velho. Tá complicado. Mas vocês podem pegar um Dugger Teal level 32 na Diglett Key. Ok, agora a gente vai vir. Para onde? Para a Vine City. Porque daqui a gente vai pro barco, mano. E tem uma história bem triste. Que a gente tem que caçar uma menininha filha numa puta, velho, aqui nesse barco. A única coisa é chata. De resto, tem o Professor Carvalho, velho. Aí está ele. Meu filho, me dá National Dex agora. É, eu quero a National Dex. Uh, National Mode. Yes, baby. Já posso fazer muita coisa com isso. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é... Eu vou ler o Togetic, velho. Você é louco, meu irmão. Ah, eu tenho que ir na Tori Radio lá em Palestal. Encontra ele. É, eu vou lutar o Togetic no próximo episódio. Eu vou deixar isso de lado. Até porque, até o próximo episódio, eu também vou tentar pegar o Haldun. Então eu vou ver o que eu vou conseguir aqui. Vamos lá. Olivine City. Caramba, barco estiloso, velho. Nossa Senhora. Pum, pum. Cara, parece um rosto de um Transformers ali. A porta e as duas janelas. Ok, primeiro a gente precisa encontrar o navegueiro. É... O navegueiro dorminhoco, né? Ou primeiro a gente precisa... Ah, não. Primeiro a gente precisa encontrar a neta desse bizonho aí. Vamos atrás dela. Ah, depois a gente encontra o navegueiro. E aí, a neta do... Do cara vai estar na... A gente não lembra. Ah, é. Aqui pra me passar eu preciso encontrar o navegueiro, certo? Verdade. Agora eu vou atrás do navegueiro dormindo. Ele, se eu não me engano, está aqui nesse quarto, velho. E aí, brother motherfucker. Dormindo de olhos abertos. Deu um pulo. Vamos lá. Sim, você estava dormindo, cara. Vamos batalhar. Vai tomar wing attack, velho. Praga a mão do seu trouxa. Fica dormindo aí. Porque ele vai estar do meu lado, bro. Vamos de tojetic só pra zoar. Ia me meter um cento power. Só pra brincar, velho. Vamos de extra sensori. Tchau. Próximo. Sai do... Ah, sai daí. Eu não bom. Caraca, não levou o maluco bravo. Toma, eu não bom. Obrigado pela derrota. Caraca, velho. É legal fazer esse puzzlezinho, mas é chato ao mesmo tempo, velho. Tipo, você fica... Mano, que menina retardada. Brincar de esconde no barco, velho. Eu faria o mesmo, velho. Vamos lá. Cadê? Primeiro a gente precisa vir na sala do capitão. E aqui vai estar a garotinha. Não pense em coisas maliciosas, tá? Esse cara é um bom cara. A garotinha que é uma FDP mesmo. Vai, meu creio. Some. Agora, é o seguinte. Ela tá brincando de esconde, de esconde com a gente. A gente precisa achar ela. E é a primeira vez que eu nem tinha visto gameplay nenhuma. Fui atrás de essa vagabunda. Pra achar ela. Eu fui... Tá ligado? Em todo lugar não óbvio. Olha, ela vai estar em um lugar não óbvio. E ela vai me estar aonde? Em um lugar óbvio. Aqui. Porra, velho. Caraca, mano. Eu fui em todo lugar não óbvio. Ela vai estar lá, né? Não, ela vai estar em um lugar mais simples de todos. E recebemos o Metal Coat. Caso você não tenha formado dos Magnemite, dá pra você pegar o Metal Coat aqui. Deixa eu vir pra cá, pra direita então. E vamos conversar com o navegueiro que a gente já chegou em canto. E aqui, mano. Eu... Eu fiz isso porque eu tava formando apricornes. Eu não teria feito, beleza? Eu teria mostrado em vídeo mesmo. E aí está. Garoto Suikuno. E o Zine, velho. Eu adoro esse personagem. Eu quero muito tirar a carta dele no TCG. Só quero tirar mais ainda a Caitlyn, velho. A Caitlyn e a Cynthia. Nossa, essa carta é muito boa. Tem a estilo de batalha que tem a Flannery, se eu não me engano. Puta, eu quero tirar também. Flannery. Tem uma coleção que tem a rosa também. Eu queria tirar muita rosa, velho. Pô. Maldade isso aí. Ok. Eu vou direto pro ginásio. Nesse... Nesse dia aqui dá pra você passar usando o Surf. Se for me tranquilão também, tá ligado? Você não precisa pegar um Pokémon com cut. Apesar que eu acho que eu devo ter algum Pokémon com cut. Na verdade, tem não. Pegamos o Luxense. Luxense, se eu não me engano. Ele é o que dá mais XP? Não. Na verdade, eu acho que nenhum senso que dá mais XP. Eu acho que esse aqui é mais dinheiro, não? Se eu tiver falando meio estranho, é que o meu nariz está entupido, tá? Cadê? Luckincense. É, mais dinheiro. Encontramos um Pokémon. E, cara, o som das batalhas aqui fica um pouco diferente. Muito estranho, velho. Parece que tá vindo lendário. Vamos lá. Deixa eu olhar pra ver se realmente tá gravando. Porque da última vez não tava, velho. Da última vez não tava gravando. Da última vez tava todo zoado. Tava fazendo live, na verdade. Ok. O puzzle continua a mesma merda de sempre. Sério, eu odeio esse puzzle. Mano, imagina você numa speedrun. Pá. Tudo louco pra passar essa parte logo. Porém, você não consegue. Por quê? Porque é aleatório essa bosta. Um dia eu vou ver se tem algum segredo pra passar isso aqui rápido. Tipo, no começo, assim que você entra, tem, tipo, dois dados que você aperta, que é certeza. Cara, não quero batalhar aqui, velho. Caramba, é nenhum? O puzzle mudou? Ah, vai enfrentar os caras. Mas aqui. Começou com o Pikachu. Vai tomar o Cizer na cara. Paralisou. Novidade não é. Fluff. Vamos de... Vamos de Tojetic. Tô precisando de level com ele mesmo. Tô dando bala. Ai. É, vai dar ruim isso aqui, hein. Empate no Special Defense Server. Beleza. Vamos de Meganium agora, então. Razor Leaf. Eu pinto ao danço. Nenhum acerta direto, então... Tô acertado, aliás, né. Eu odeio Pokémon, que usa Double Team. Minha moral. Double Team, Smoke Cream, Minimize. Jesus Cristo. Só golpe chato. Black Strike. Ah, você vai morrer pra um peito ao danço, cara, ele mata seu trouxa. Será que ele usa Double Team, né? Caramba, 8.400. Caraca, não é nenhum? O puzzle é o mesmo que eu te canto, né, velho? Mas, caraca, não é nenhum. De outro, deixa eu trocar pra menino Tyranitar. Eu vou levar todo mundo com Tyranitar. Não tô nem aí. Mas eu vou levar de Rock Slide. Tchau. Magnemite. Eu não tenho golpe, infelizmente. Eu vou ter Northcrate. Não tinha com muito o que eu bater nele. Nem lutador eu tenho. Botorbe dá pra levar comigo, né? Dava pra levar com Surf, porém, iria ser mais rápido que os Low King. Porque os Low King, tudo bem. São Pokémon 10 levels a menos atacar. Primeiro que ele. Agora o Sizer. Não, tudo bem, não. Ufa, pelo menos eu encontrei de primeira. Ai, os dois seguidos, na verdade. Vamos lá, Surge. Caraca, velho. É sério, mano. Mas se você sentiu dificuldade em dia no Surge, é porque você não explorou o jogo bem, velho. Você pode pegar um Dugtree. Mas de Glitch King. Aqui em HeartGold e SoulSilver, acho que não. Mas em FireRed e a Fruguinha, tenho certeza. Beleza. Beleza, Surge Dance. Blood Punch. É, agora fodeu. Acertei um, só acerta outro, cara. Vamos lá, é só acertar outro. Opa, outro não, ele joga a pena. Verdade. GG. Electrode, cara. Dá pra tentar levar com o Megane. Vamos brincar, vai. Pra não ficar tão fácil. Vamos de Pitall Dance. Usa o Double Team, coisa chata, velho. Só usa isso, maluco. Caralho. Ah, então esse Special Attack paralisou. Caramba, o ataque é direto, velho. Maldade. A Magneton tem que apelar, velho. Foi mal. Tem que meter Earthquake. Não tem com o que bater. Se eu bater com, tipo, água ali, vai moer, velho. Porque, tipo, água, não sei porquê. Mas dá bastante dano, velho, um Pokémon Chipolet. Vamos com o Slowking. Não tô nem aí. Vamos bater no Manin de Slowking. Surve. Puta. Moeu, velho. Uma Blizzard. Shockwave vai levar. Não levou? Não, acertou Blizzard também. É triste. Shockwave já era. Cara, eu apretava muito um Pokémon com um Hail. Combinaria muito bem com o Blizzard. Ah, agora tem que apelar, né? Um Pokémon meu que tá bom. Tava bom, né? Puta, agora moeu. Hydro Pump. Não mata. Tchau. Que sobreviveu. Que mentira. Hydro Blast. Caraca, ele sobreviveu. Hydro Pump. Meu Deus. A Light Screen. Caraca, a Light Screen tanca pra caralho, viado. Toma Fly, então. Extra Sensory. Cara, eu só tenho que acertar um Bullet Punch, velho. Caramba, só porque eu falei que ele é fraco, eu tô apanhando, cara. O último Pokémon dele é o Electrode. Eita. Deixa eu dar um Full Restore aqui. Era pra esse caso na League que eu ia usar o Full Restore. Ok, subi, ximei o cara, fui fazer graça e quase me ferrei. Surge Dance. Para, para da Thunder Rave, seu vagabundo. Jesus. É, só sofri agora porque eu quis, tá? Foi de propósito. Mas porra, viada. Ele só sobe fazer Thunder Rave e Double Team. Caraca, aqui em Soul Silver ele tá filha da puta, velho. Pelo amor de Deus. Temo em 34 Thunder Bolt, né? Vai me dar um Thunder Shock. Porra, Shock Wave, maluco. Caralho. Eu ganhei a liga, você vai me dar Shock Wave? Sério, isso? Não quero não. Vou pegar de volta. Obrigado. Pra quê? Que eu vou usar isso? Passei a liga, vou usar o quê? Thunder Rave. Thunder Rave. Shock Wave. Caralho, vai se lascar, mano. Quero, mas não. Tudo isso aí pra pegar um Shock Wave não vale a pena. Caralho, mano. Se fosse um Charity Bean até aí, tá ligado? Charity Bean não é tão ruim assim. Bora, Shock Wave, velho. Mano, isso aí até, sei lá, primeiro ginásio. Pelo amor de Deus. Isso aí é o quê? O décimo? O décimo, não. O nono ginásio. Mas é isso, pessoal. Só tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Até o próximo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...